Alguns poucos acres de terra, deixados como uma espécie de enclave numa Hong Kong, controlada pelos britânicos, devido a um capricho da administração colonial, transformaram-se em um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Enquanto o restante de Hong Kong era uma colônia britânica, os 27 mil metros quadrados da antiga cidade murada permaneciam nominalmente sob o controle da China continental. Essa idiosincrasia transformou esse pequeno pedaço de terra em uma área sem lei. A história da cidade murada remonta à dinastia Song, quando foi estabelecido um posto militar para gerenciar o comércio de sal na região. Séculos depois, em 1842, a ilha de Hong Kong foi cedida pela dinastia Qing aos britânicos, no Tratado de Nanking. Mas a cidade murada de Kowloon permaneceu sob controle chinês, abrigando cerca de 700 pessoas na época. A China acreditava que deveria ter presença na então colônia britânica e considerou usar Kowloon como um ponto de controle para supervisionar a região, mas ao longo do tempo abandonou essa ideia. Assim, com a política britânica de não intervenção, a cidade ficou em um vazio legal, sem nenhuma autoridade para responsabilizar-se por ela. Com o início do século XX e eclosão da Segunda Guerra Mundial, Kowloon tornou-se lar de imigrantes e grupos ilegais que buscavam escapar da ocupação japonesa de Hong Kong, que teve início em dezembro de 1941. Após a rendição do Japão, a cidade, já sem muralhas, continuou a crescer, mas incapaz de expandir-se horizontalmente, ampliou-se verticalmente. De 17 mil habitantes durante a Segunda Guerra Mundial, chegou a 50 mil no final dos anos 80, tornando-se a cidade com a maior densidade populacional do mundo. Edifícios de 14 andares empilhados uns sobre os outros como um organismo vivo. Salões de ópio, prostíbulos e cassinos operados por gangues dominavam o local. A polícia, os inspetores de saúde e os cobradores de impostos temiam entrar. Por nunca ter sido cedida ao Reino Unido, os moradores frequentemente sentiam que a cidade realmente pertencia à China e que o governo de Hong Kong deveria deixá-los em paz. O resultado de tudo isso foi um dos bairros marginais mais emblemáticos da história. Kowloon estava repleta de criminalidade, prostituição e consumo de drogas, mas havia uma grande proximidade entre aqueles que chamavam aquele lugar de lar. Juntos, os moradores resistiram por décadas aos esforços do governo de Hong Kong para expulsá-los. Comerciantes chineses, curandeiros e dentistas autodidatas, juntamente com criminosos, lutavam para manter a cidade viva. Com 300 arranha-céus interconectados, todos criados por um único arquiteto, Kowloon era verdadeiramente um antro digno de contemplação. As poucas quadras da cidade murada atraíam não apenas gangsters e traficantes de drogas, mas também fábricas de produtos de luxo falsificados e empresas alimentícias não regulamentadas que produziam almôndegas de peixe e dumplings para os restaurantes de Hong Kong. No auge de sua população, entre 35 mil e 50 mil pessoas moravam em apenas 27 mil metros quadrados de terreno. As fotos aéreas da época mostram a cidade murada se destacando sobre os subúrbios ao redor. Uma enorme massa de edifícios com uma aparência orgânica, como se fosse tirada de um filme de ficção científica. Sob a estrutura de um país, dois sistemas, a China e o Reino Unido, após anos de negociação, assinaram a Declaração Conjunta Sino-Britânica em 1984. Em janeiro de 1987, o governo de Hong Kong anunciou planos para demolir a cidade. Depois de um árduo processo de despejo, a demolição começou em março de 1993 e foi concluída em abril de 1994. As obras de construção do Parque da Cidade Murada de Kowloon começaram no mês seguinte. O Parque da Cidade Murada de Kowloon foi inaugurado em dezembro de 1995 e ocupa a área da antiga Cidade Murada. Alguns artefatos históricos do local, incluindo construções yamen e restos de seu portão sul, foram preservados. A área hoje é esse parque público memorial com um lago. Kowloon, a cidade murada. Kowloon, a cidade murada.